Estamos de volta e, conforme prometido, estou vindo aqui onde eu falei que vinha Tem um baúzinho ali Basicamente é só por causa desse baú mesmo Nesse aqui já dá pra chegar na surdinha Como assim alguém me viu, velho? Uma armadura Não, velho, não, não, assim não, assim não Aí você menospreza o seu amigo Cadê? Aí sempre tem um mané que vai atirar flechas Faz o seguinte Usou o Benzerra aqui contra mim Ô velho, como é que eu faço essas flechas envenenadas aí? Não ensinei Ah, não vai ensinar não? Então vai ficar sem pescoço também É, tem um negócio ali embaixo e tal, mas o que tinha de bom aqui era o... A paradinha ali que eu detonei Isso aqui é o que? Espada cerimonial Ah, tem missão de tempo, não tem? Tem, pra lá Vambora Mais um negocinho aqui Ó, tem que tomar cuidado ali, ó Por essa região aqui, por essas bandas aqui, tem... Costuma ter lobo e urso Aí você der a sorte do lobo tá perto do urso Um vai pegar o outro e ele te deixa em paz Mais um jovem jurou que ele provaria ser a única pessoa realmente digna do meu afeto E isso... É bom? Talvez seja, Místius, mas não acho que esse vai voltar O pobre idiota inventou de caçar um leão Ih, caçar leão Inclusive tem aqui na playlist Leão de Nemeia Você precisa protegê-lo? É, né? Eu cuido disso Devo minha vida Tá bom, vamo lá Tarefa de tolo O cara vai caçar leão Só quer ser, né, velho Eu sou o caçador de leão Opa, quase que eu deixei de pegar o negócio Bom, cadê meu... Meu cavalo Agora eu vou pegar Sobe aí, bicho Tem que ir pra lá E como é mais longe eu vou de cavalo Nem sempre eu uso não, mas às vezes Não tô fazendo nada mesmo Tem que subir ali, né? Quando chegar no paredão eu vou a pé, né? O jeito Vamos Vai lá, cavalo, lá em cima eu te chamo de novo se precisar Da hora, tu não é o cara do parkour, não é o escalador de muralha? Dá teu jeito aí, amigo Bora 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 que isso aí é tranquilo Perto das muralhas que a gente já escalou aqui Falar nisso, galera A gente já tá no nível, se não me engano, mais de 200 já Só desse jogo, hein? É um dos jogos que mais Tá demorando pra zerar, e eu me amarro nisso Ó, vamos ajudar o camarada Por fim, tu resolveu caçar leão, foi? A história é essa aí Quem? Protejo civil Beleza, eu te protejo, mais de quem? Pois é, amigo Tô até querendo te proteger, mas... Ah, tá Desse leão aqui, né? Só precisei de um golpe Eu imagino que é mais de um, né, não? Você quer que eu traga ele pra cá? É, não dá pra carregar? Ah, eu tenho que ficar na espreita esperando pra ver se aparece o leão, é isso? Vamos ver, né? Ó, meu sensor de aranha não mostrou mais ninguém, não Cadê? Eita ferro, me derrubou logo o cara Toma, isso vai ser na facada mesmo Esse daqui eu não vou usar o golpe especial, não Tome Calma, bicho Não precisa mais correr, não Você tá preso no bug, velho Sai daí Tá, agora eu tenho que ir junto com ele Agora você quer ser o caçador de leão, né? Depois que eu já matei dois, aí fica fácil Eu já matei o cara, rapaz, deixa de ser... Medroso É, tudo bem, mas se aparecesse um leão do meu lado eu também ia ficar meio cabrino, né? E aí? Cadê o próximo? Eu tenho que esperar ele voltar, né? Volta aí Olha, eu já cacei dois leões pra vocês, ó Só tirar a pele Tem mais algum? Eita ferro, esse aqui é bravo Esse aqui é o... Chico Doce Hihi, deu mole, leão, deu mole aqui Aqui é a Lexus, rapaz Pô, você não dá conta não Ah, o leão que eu matei sumiu Não tem problema não, vamos pegar nossa recompensa mesmo assim Cadê o cavalinho? Cadê? O cavalo não quis vir não, hein? Os caras só trabalham se quiser, né? Aqui... Aqui é assim Nossa, olha o jump que eu dei Bora, chama o cavalo de novo Não quer, tá bom Eu vou sozinho Já tinha que ter chamado ele daqui de baixo, né? Será que se eu chamar agora ele vem? Ah, bom, achei que ele não ia vir por causa da água agora Tipo, não gosto de água não, vou molhar meu casco Só como é que é, né? É, agora eu tô usando o cavalo porque com o cavalo é mais rápido, né? E eu não preciso mais ficar coletando essas paradas E outra, dá pra coletar de cima do cavalo como eu fiz agora Então... Aí, amiga, protegi seu brother lá Três leões só? Tá, tranquilo Aceito, principalmente se foi em Dracna Olha... Uma tarefa de tolo E é mesmo 10 mil de XP, nada mal, hein? Bom, galera, vamos finalizar mais um vídeo aqui No próximo a gente vem com muito mais Até lá, valeu!